Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e na edição de hoje você fica sabendo. Nossa Cidade Prefeitura segue com o ponto de aplicação de vacinas no Terminal Central. E ainda, a Prefeitura está com inscrições abertas para pareceristas culturais. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Implementado pela Secretaria Municipal de Saúde como parte da estratégia anunciada pelo Prefeito Odelmo Leão para conter o avanço de doenças respiratórias, o ponto extra temporário de vacinação no Terminal Central continua aberto ao público no segundo piso, próxima entrada pela Avenida João Naves de Ávila. A princípio, o ponto extra criado em 27 de maio ficaria disponível até o dia 15 de junho. Mas devido à boa adesão da população, optou-se por manter esta referência por mais algumas semanas até nova avaliação. No local, equipes do Programa Municipal de Imunização atuam na atualização do cartão de vacina com destaque para os imunizantes contra a gripe e a Covid-19. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. No entanto, haverá vacinação também neste sábado, dia 15. Até o início da semana, quase 5 mil doses de diversos imunizantes foram aplicadas em pessoas que passaram pelo Terminal Central, incluindo 2.760 de prevenção à gripe e 724 de prevenção à Covid. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está fazendo seleção de pareceristas de projetos culturais. O parecerista é o profissional contratado para emitir parecer após avaliação técnica e de mérito cultural das propostas, auxiliando na distribuição adequada de recursos no setor cultural. O processo de seleção de pareceristas em aberto vai atender as necessidades das edições 2025 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, e do Programa Nacional Aldir Blanc. A inscrição é online e está disponível até 28 de junho na plataforma prosas.com.br. Entre outros critérios, podem se inscrever microempreendedores individuais e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que tenham a atuação comprovada por no mínimo 3 anos em uma das áreas indicadas no edital, como artes visuais, artesanato audiovisual, circo, teatro, cultura digital, entre outros. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do Nike? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias E atenção, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, esclarece que ao realizar a suspensão do fornecimento de água por atraso no pagamento, servidores do DEMAI deixam na residência um aviso de corte com opção de pagamento por meio de PIX para facilitar a quitação ao contribuinte. Informa ainda que caso o morador esteja presente no momento, pode efetuar o pagamento na hora, evitando assim a suspensão. Desde 2023, a autarquia começou a receber suas contas também por PIX, facilitando na hora do contribuinte colocar seus débitos em dia. Atualmente, o PIX está disponível nos avisos de suspensão e segundas vias retiradas pela web ou na plataforma de atendimento. O DEMAI alerta que a conta bancária vinculada ao QR Code para pagamento via PIX, impresso na notificação, está vinculada ao nome do DEMAI e que é sempre recomendável conferir antes de efetuar a quitação do débito. Caso o contribuinte receba uma notificação de débito em nome do DEMAI, pode tirar suas dúvidas por meio do fone fácil 115 ou WhatsApp da Prefeitura 34 3239 2800. O Busão Social está atendendo a população do bairro São Jorge e região nesta semana. Até sexta, o veículo leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população, na Praça Laerte Carrijo, das 8 da manhã à 1 da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.